Olá, tem início agora a segunda sessão ordinária desta semana aqui na Assembleia. Na pauta de votação desta terça-feira serão analisados três vetos do Governo do Estado, dois totais e um parcial. Para análise desses vetos, a Comissão de Constituição e Justiça precisa dar parecer pela rejeição ou manutenção dos mesmos. Um dos projetos dos vetos totais que serão analisados é referente ao projeto de lei 184 de 2023 do deputado Capitão Assunção, que estabelece o sexo biológico como o único critério para a participação em competições esportivas aqui no Espírito Santo. Vamos acompanhar os trabalhos. 42ª sessão ordinária da 20ª Legislatura. Boa tarde a todos. Havendo o coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção para proceder à leitura de um versículo da Bíblia. E para tanto, eu solicito a todos os senhores deputados e deputadas que se coloquem de pé em sinal de respeito. Venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Muito obrigado, Capitão Assunção. Alguns deputados não viram nem a leitura da Bíblia, do versículo, Capitão Assunção. Alguns deputados sequer viram porque estavam até de costa aqui para a mesa. É uma falta de respeito e é lamentável. Fica dispensada a leitura das sessões anteriores, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia. Eu consulto se algum deputado ou deputada deseja fazer aí o pedido do minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade Capixaba, com pesar que nós anunciamos o falecimento da senhora Gilda Noia, residente no município de Iuna, família amiga, e também do senhor Alonso Cassiano Barbosa, também do município de Iuna, residente no distrito de Pequiá, divisa de Minas, com Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu pergunto se algum outro deputado deseja solicitar um minuto de silêncio. Eu também quero fazer o registro aqui solicitando um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Neide Maria Cordeiro Lucas, professora universitária que faleceu ontem, membro da Igreja Batista da Mata da Praia e que será sepultada agora à tarde. Para tanto, eu solicito todos os senhores deputados e deputadas que se coloquem de pé para que possamos fazer um minuto de silêncio. Eu também quero fazer um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Passaremos agora a primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 54-2023, deputado Lucas Polés, justificando a sua ausência da sessão ordinária realizada no dia 24 de maio de 2023. Justificada a ausência à Secretaria. Do item 2 ao item 12, tratam-se de projetos dos senhores e senhoras deputadas para os fins que especificam. O despacho para os itens 3, 4, 5, 7 e 8 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para os itens 6, 9, 10 e 12 é, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 2 e 11 é, devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8 do Regimento Interno, por infringência aos dispositivos nas normas que especificam. Os itens 13, 14 e 15 são pareceres da Comissão de Justiça, aos projetos que especificam. Os despachos para esses itens são, inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal e tratam-se e tramitam-se da forma regimental. Do item 16 ao item 21, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. Os despachos para esses itens é oficice. Segunda fase do expediente sujeita à deliberação. Nós já temos aí registrado 18 deputados presentes, então passaremos agora à segunda fase do expediente. Do item 22 ao item 31, tratam-se de indicações dos senhores e senhoras deputadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Eu coloco a deliberação dos senhores e senhoras deputadas, no sentido de que possamos aí fazer a inversão da pauta. Os deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Passamos agora à ordem do dia. Item 1. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto total ao Projeto de Lei nº 124, de 2023, de autoria do deputado e delegado Danilo Baense, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública transferirem aos seus integrantes as armas de fogo de porte pessoal, por eles utilizadas quando em serviço ativo, por ocasião de suas aposentadorias ou transferências para inatividade no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no álice digital do dia 28 de 2 de 2023. Mensagem de veto nº 08, 2023, publicado no álice digital do dia 27 de 4 de 2023. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer, parecer oral à matéria. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores da Casa, telespectador da TV Assembleia, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Eu recebo a matéria, a discussão única do Projeto de Lei nº 124, de 2023, de autoria do deputado Danilo Baense, a mensagem de veto 08, 23, e solicito, avoco a matéria para a redatoria, presidente, solicito o prazo regimental para votar, tendo em vista que nós estamos fazendo a discussão, o líder do governo está aqui, junto com o governo do Estado, para tentar uma solução para o projeto de V. Exª. Inclusive, hoje, nós conseguimos verificar que na Polícia Federal já existe legislação, através de portaria, inclusive, da Polícia Federal, que autoriza no ato da aposentadoria dos policiais federais o acautelamento da arma de uso próprio. Então, o Policial Federal que aposenta, ele faz a opção, no ato da sua aposentadoria, de acautelar a arma que ele usou durante o serviço prestado, e ele tem direito de ficar com essa arma cautelada até sua morte. É arma de uso exclusivo dele e uma única arma para o policial. Então, nós estamos fazendo essa argumentação junto ao governo, para buscar um caminho de que esse projeto também seja instituído aqui no governo do Estado, ou seja por portaria, decreto do governo, ou uma lei vinda do Executivo, ou até mesmo a própria legislação feita através do projeto de lei de V. Exª. Então, solicito o prazo regimental, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Agradeço muito a contribuição que V. Exª está dando para que a gente possa resolver a situação de uma vez, até mesmo pelo fato de que já é lei no Distrito Federal, já é lei no Mato Grosso do Sul. Ontem nós estivemos conversando também com o secretário-chefe da Casa Civil, conversamos também com o governador a respeito desse assunto. Eu quero agradecer a V. Exª e agradecer também ao líder do governo, deputado Dari Pagum, como também o vice-líder, deputado Tiago Hoffman. Mantido o prazo regimental do relator na Comissão de Justiça, na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, ficam sobreestradas demais matérias constantes na pauta. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro escrito, deputado Coronel Wellington. V. Exª tem até cinco minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba que nos assiste, peritos criminais que estão nas nossas galerias, nosso boa tarde, todos os cidadãos e cidadãs capixabas que foram aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no ano de 2018. Nós aqui conclamamos ao governo do Estado do Espírito Santo, ao secretário de Segurança Pública, a todos os senhores e senhores deputados que aprecem o governo do Estado do Espírito Santo para convocar e colocar nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, assim como dar a valorização necessária aos peritos criminais, que, como diz o cartaz, é a pior remuneração de todo o Brasil. É inadmissível um Estado, nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, inclusive, que tem 20 bilhões no Fundo Soberano e não valorizar os servidores e também não contratar as pessoas que foram aprovadas nos concursos para que prestem relevante serviço à sociedade capixaba. Nosso muito obrigado, nosso respeito. Nós gostaríamos de falar aqui especificamente sobre o Hospital da Polícia Militar, essa unidade em que faz parte da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, juntamente com o Bombeiro Militar e com todas as pensionistas do Estado do Espírito Santo, em torno de 70 mil cadastros que existem lá, então 70 mil pessoas, pensionistas, dependentes, e que esse hospital, no início da sua construção, quando pensaram a saúde da Polícia Militar, ela tinha unidades de saúde espalhadas em todas as unidades operacionais nos municípios capixabas. Onde tinha um batalhão, tinha lá a unidade de saúde da Polícia Militar, que tinha um médico para atender os policiais militares, as famílias e também a sociedade civil que procurava aquelas unidades. Tinha um dentista, o centro odontológico, que atendia também nas unidades do interior do Estado do Espírito Santo. E os tempos passaram, e hoje, 30 anos após nós termos ingressado na Polícia Militar, nós achávamos que a situação ia melhorar, ia cada vez mais se aperfeiçoar, e hoje o que nós temos de realidade, hoje, é uma saúde falida na Polícia Militar. Portanto, senhores e senhoras deputados, nós que contribuímos para a construção, porque o terreno é da Polícia Militar, e a construção efetiva, ela foi realizada através de rifas, de bingos, de doações, de desconto dos salários dos servidores militares, e recentemente o governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Saúde, se apoderou de parte daquele hospital, hospital muito importante, que fazia promoção de saúde aqui para todos os policiais militares, bombeiros militares, os dependentes, e também a sociedade capixaba na capital do Estado. E simplesmente, com o passar dos anos, foi deteriorando as instalações físicas, foi minguando os orçamentos, a capacidade de atendimento foi reduzida em razão da diminuição do efetivo que existe lá. Nós que já fomos referência em cirurgia cardíaca, nós que hoje temos um banco de leite que é referência no Estado do Espírito Santo, e hoje nós temos a triste notícia de que a Polícia Militar não tem uma saúde adequada, nem na capital e nem no interior. Isso é inconcebível, deputada Camila, concebível que isso aconteça. Uma vez que a saúde, pela definição da Organização Mundial da Saúde, a saúde é um bem-estar físico, mental e social. E nós sabemos que com essa demanda excessiva de trabalho, com a falta de efetivo, cada vez mais policiais militares, cada vez mais servidores públicos, com certeza, além da saúde física, a saúde mental deles também não vai bem. Então nós queremos deixar registrado aqui o nosso profundo pesar e nossa indignação e tristeza para com a desatenção, tanto do Governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Saúde, para que dê definitivamente uma destinação e repense a saúde da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e de seus dependentes. Nós fizemos um grupo de trabalho com a Associação de Cabos e Soldados, Associação dos Subtenentes e Sargentos, Associação dos Oficiais, Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas Reformados, Associação dos Bombeiros Militares, para todos juntos pensarmos da melhor forma de dar uma destinação para a saúde dos militares estaduais e pensionistas. Uma vez que, quando se trata de saúde, nós não estamos falando aqui de nenhum posto e hierarquia. Cabos soldados, subtenentes sargentos, oficiais e sim da saúde, de toda a família da segurança pública. Nosso muito obrigado, presidente. Deus abençoe todos vocês. Abraço a todos os servidores. Muito obrigado, deputado Coronel Oedito. Eu quero aqui saudar também todos os servidores da Polícia Técnico-Científica. É uma solicitação muito justa. A reivindicação de vocês realmente é muito justa, deputado Lucas Caraguzzi. O perito aqui no Estado de Espírito Santo, o perito oficial criminal, também o médico legista aqui, início de carreira, salário bruto, R$ 6.800. Lá em Roraima, esse salário inicial ultrapassa aos R$ 29.000. Razão pela qual o governo do Estado tem perdido tantos profissionais aqui no Estado do Espírito Santo que, obviamente, passam em outros concursos e eles acabam indo embora. E, não obstante, o governo ter gasto com eles aí na formação de grandes valores. Então, nós temos solicitado aqui, desde o primeiro dia do primeiro mandato aqui, que sejam valorizados os nossos policiais civis, policiais militares, bombeiros e policiais penais. Todos os órgãos de segurança do Estado do Espírito Santo. Eu concedo a palavra agora ao deputado Lucas Caramussa. Declinou o deputado Calegari. Deputado Calegari, vossa aliança, tem até cinco minutos. Boa tarde a todos, aos excelentíssimos senhores deputados que aqui estão, a todos que estão aí nas galerias, aos peritos, aos policiais civis, a todos os servidores públicos presentes, que muito honram a nossa casa com a sua visita. Aliás, a área da segurança, a área da perícia, é uma área que precisa de muito investimento mesmo. Eu, que sou lá de Cachoeira de Itapimirim, posso testemunhar o que a falta de investimentos lá na minha terra, nessa área, está provocando a carência absurda, absurda, na área de segurança pública, na área de perícia médica e outras. E eu quero dizer aqui para vocês, o que me chamou hoje a esta tribuna, senhor presidente Danilo Baense, queridos deputados, nobres colegas, hoje nós não vamos votar o veto, os vetos. Caro deputado Mazinho dos Anjos, sei que está costurando de forma muito competente um acordo com o governo, para que nós possamos derrubar esses vetos. Para quem não sabe de que se tratam os vetos, um é o veto ao projeto de lei do deputado Danilo Baense, que concede aos policiais civis aposentados a arma, a arma de fogo com que ele trabalhou a vida inteira. Isto é, dá ao policial a sua ferramenta de trabalho para se proteger. O outro é o projeto da Grame Verde, que é o quê? É o projeto de lei do Capitão Assunção, que estabelece o sexo biológico como critério para que possa se disputar mulheres apenas biológicas, o esporte com as mulheres. E eu falo que é o projeto da Grame Verde, porque é óbvio, deveria ser óbvio isso. E é interessante porque ambos os projetos foram aprovados aqui, nesta casa, caro deputado Baense, ambos os projetos foram aprovados com esmagadora maioria dos votos. Todo mundo votou a favor, caro Serginho Mineghelli. Todo mundo votou a favor, quase todo mundo. No projeto do sexo biológico, por exemplo, me lembro que foram 27 deputados que votaram contra atletas trans, que se dizem mulheres, praticando esporte com mulheres. 27. Houve discursos nessa tribuna em defesa das mulheres. houve defesa das mulheres. Houve discursos extremamente eloquentes, de alta retórica. Mas eu me lembro que naquele dia, caro deputado Danilo Baense, eu alertei, o governador Casagrande ia vetar os dois projetos. Eu alertei a respeito do projeto das armas e eu alertei a respeito do projeto do sexo biológico. Pois bem, o veto agora está aqui para ser discutido. O que vocês, caros eleitores, têm que olhar agora é como o deputado vota. Se ele vai manter-se fiel à primeira orientação que lhe fez votar a favor do direito do policial civil, ter a arma, a ferramenta de trabalho dele e a favor das mulheres, ter o esporte delas para elas, como ele votou na primeira vez, ou se ele vai se submeter a uma orientação alienígena a esta casa. É isso ao que eu quero chamar a atenção. A independência do mandato parlamentar. E chamar a atenção dos nobres colegas deputados. Você pode concordar ou discordar do que quer que seja. Mas deve, acima de tudo, ser fiel às suas convicções. Nós não temos obrigação de pensarmos igual. Aqui tem deputado de esquerda, tem deputado de direita, tem deputado independente, tem deputado de centro. Mas seja fiel às suas convicções. Se num dia você vota a favor de uma coisa e no outro, porque o governador manda, você vota contra, fica difícil saber qual é a sua convicção. Essa é a minha opinião. E eu acho que o eleitor tem que pensar nisso. Qual é a convicção do seu deputado? No que ele acredita? Eu sempre disse o seguinte, para mim é mais fácil respeitar, eu sou conservador e de direita, para mim é mais fácil respeitar um esquerdista convicto do que uma pessoa que se diz de direita sem convicções. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso amado, sofrido Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Calegara. Inclusive, deputado Calegara, com relação ao nosso projeto de armas, para que os policiais tenham as suas armas após a aposentadoria, ou no caso policiais militares após a reserva, hoje foi passada, inclusive, para o deputado Mazinho dos Anjos, a portaria do diretor-geral da Polícia Federal. Ela é datada de 23 de setembro de 2020, onde o policial federal, ao aposentar-se, a arma permanece acautelada a ele. Já foi passada para o secretário-chefe da Casa Civil e também para o governador do Estado, e esperamos também que a situação seja resolvida no Estado do Espírito Santo. Pois não, deputado? Presidente, pela ordem, só registrando aqui a presença nessa data, acompanhando os nossos trabalhos, do vice-prefeito de Soretama, Fernando Camilete, o presidente da Câmara, João Paulo, os vereadores Igor e Paulo Sérgio, e aqui, como disse o nosso deputado Chambinho, o vice-prefeito Fernando Camilete, que filhou essa semana aos republicanos, e a gente está dando aqui as nossas saudações. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântaro Filho. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos, vossa aliança tem até cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, servidores aqui da Assembleia, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Cumprimento todos aqui da galeria, pessoal da perícia. Deus possa abençoar vocês. Venho aqui hoje, presidente, falar sobre nossa reunião da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste do Estado. Fizemos uma grande reunião em Barra de São Francisco, deputado Danilo. E lá, Cezã participou, mostrando os recursos de investimentos lá na região. O BANDES participou, o Banco do Nordeste participou. Tivemos a apresentação também do setor privado, CDL, de Barra de São Francisco e Coporanga. Tivemos a participação da PetroCity e desenvolvemos ali um grande debate de apoio e desenvolvimento da região noroeste, onde a gente pôde apresentar e fiscalizar algumas obras importantes na região. Eu estive lá no canteiro de obra da empresa que vai fazer a pavimentação Barra de São Francisco, Santa Luzia, Santa Luzia, Mantenópolis, uma obra de 179 milhões de reais, 40 quilômetros de pavimentação, que vai mudar a realidade de Mantenópolis e Barra de São Francisco. Hoje, não existe acesso, deputado João, de Barra de São Francisco a Mantenópolis pavimentado. Cidadão que quer ir de uma cidade a outra tem que ir numa estrada de chão. Quando chove, fica impossível transitar. Quando não chove, está seco. É poeira na casa das pessoas. E agora, essa obra vai iniciar agora, dia 4 de junho. A empresa já está com maquinário, canteiro de obra, contratando o pessoal para iniciar essa grande obra que tem 40 anos que a população da região luta por essa obra. Então, fomos lá fiscalizar início dessas obras. Estivemos também acompanhando a obra de pavimentação das três vendas, saída de Barra de São Francisco até Rio Preto, de Rio Preto, Água Doce do Norte. Mais 34 quilômetros de pavimentação ali ampliar a estrada, aumentar a estrada, deputado Gandini. Fazer acostamento que não existia, melhorar a pavimentação. Uma obra de 90 milhões de reais que já está sendo executada. Conseguimos, junto ao governador Renato Casagrande, o DR, o ex-deputado Freitas que vem fazendo um brilhante trabalho no DR, conseguimos que seja feita uma ciclovia, uma faixa multiuso. da entrada de Água Doce do Norte até quatro quilômetros dessa pavimentação nova para fazer ciclovia e pista de caminhada para a população, mudando a realidade ali de Água Doce do Norte. E lá, em Barra de São Francisco, no Trevo, onde fica o pavilhão Albuíno Azeredo, onde são feitos os eventos da cidade, vai também ser pavimentado e feita uma rotatória para melhorar o acesso. Então, a gente está aqui hoje para agradecer as duas obras, as empresas que ganharam estão fazendo o serviço muito bem feito, está bastante adiantado lá em Água Doce do Norte a obra de pavimentação e São Francisco inicia agora depois de uma luta árdua que fizemos aqui em relação ao IEMA, as exigências que foram feitas na licença ambiental que estava inviabilizando o início daquela obra. E agora a gente conseguiu destravar essas questões de oito ao IEMA e vai ser iniciada a obra dia 4 de junho. Então, parabenizar também o DR que hoje iniciou a pavimentação dentro do distrito de Vila Paulista lá em Barra de São Francisco, uma comunidade com mais de 5 mil habitantes. Então, a pavimentação da Avenida Principal de Paulista iniciou hoje onde dá acesso a Barra de São Francisco Nova Venece, a Vila Pavão, toda aquela região. Então, vai ser também uma grande realização para aquela comunidade que luta há bastante tempo para melhorar o acesso e a pavimentação dentro de Vila Paulista. Então, esses agradecimentos aqui ao governo e hoje a gente solicitou ao DR que a pavimentação não fique apenas na principal, atenda também duas ruas, duas ESs que são transversais dentro de Vila Paulista e também o acesso à igreja que é uma, além da questão religiosa da igreja é um ponto turístico e religioso de Vila Paulista que precisa de uma pequena pavimentação ali de mais ou menos uns 150 a 200 metros e a gente está fazendo esse pedido ao diretor Freitas que amplie a pavimentação nesses três trechos dentro do distrito de Vila Paulista. Então, muito obrigado pela atenção, presidente, que Deus possa nos abençoar nessa semana. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Nossa Senhora tem até cinco minutos. Obrigado, presidente, deputado Danilo Baense, doutor Danilo Baense, delegado Danilo Baense, nosso presidente da Comissão de Segurança. Aqui nós estamos com os nossos amigos que estão pleiteando a convocação dos peritos aprovados no concurso 2018 para mudar esse cenário. E aqui ao lado a nossa Polícia Técnico-Científica, meus respeitos, nós votamos aqui favoravelmente, deputado Danilo, pela PEC e nós estamos ao lado de vocês nessa luta, ombriando lado a lado. E justamente sobre isso, deputado do engenheiro José Esmeraldo. Eu venho falar nesta tarde sobre os nossos policiais militares. Eu sempre aprendi com o meu finado pai, que era policial militar, sargento da Polícia Militar, e com a minha finada avó, que morou, que nasceu, viveu e morreu no município de Serra, onde hoje é de Invinópolis, antigamente era chamado de escavada, que falava, eles falavam o seguinte, você só joga pedra em árvore que dá fruto. E eu recebi aqui no meu celular uma pessoa que foi eleita pelo voto popular, que está no seu exercício de mandato no município de Serra, falando mal dos nossos policiais militares no município de Serra. eu tenho pena dela, porque ela não sabe, ou ela tem vontade de ser policial militar e nunca vai conseguir, não é querer ser policial, não é somente ter a vontade de ser policial. Então, deve ser uma dor de cotovelo muito grande dessa pessoa que hoje está usando temporariamente o mandato no município de Serra para tentar ofender os nobres policiais militares não somente do batalhão de Serra, do sexto batalhão, mas todos os policiais militares que trabalham naquela localidade, e aí não entra somente o deputado Coronel Welto, não entra somente o batalhão de Serra, não, tem uma companhia independente lá que presta valorosos trabalhos para os munícipes de Serra, para trazer segurança, para aquele povo tão sofrido. Existe também o nosso batalhão ambiental que está no município de Serra, existe também o nosso regimento de polícia montada, valoroso regimento, esses nobres policiais, homens e mulheres que independente da condição salarial que é das piores do país, que independente das condições precárias de segurança, que independente desse regulamento arcaico pelo qual os policiais estão ali subjugados, mais obedientes, jamais se recusaram a defender o povo de Serra. então essas falas levianas que aconteceu infelizmente na Câmara Municipal de Serra por parte de uma vereadora, eu venho me dirigir somente aos policiais, eles sim merecem o nosso respeito e é para eles que eu me dirijo, é para eles que eu me dirijo, porque, repetindo aqui, as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto, é vontade reprimida, já deve ter passado da idade de tentar batalhar um concurso público, um concurso dificílimo, para tentar ir para a academia, fazer um curso dificílimo e depois trabalhar no batalhão de Serra ou nas unidades que compõem todas as unidades e subunidades que compõem o grande efetivo de Serra, além dos policiais militares que moram também no município de Serra e trabalham em outros batalhões que volta e meia estão participando de eventos porque policial militar não é aquele que só está trabalhando quando está fardado, não, ele é policial militar 24 horas por dia então meus amigos meus heróis policiais militares tenho pena dessa vereadora orem pela vida dela porque ela deve ser uma pessoa profundamente recalcada uma pessoa que deputado Deninho falou agora depressiva eu não sei mas provavelmente obrigado pela ajuda deputado Deninho eu não conheço a vida dessa cidadã mas eu também vou me somar aos nobres policiais militares que vão estar orando pela vida dessa coitada que ao invés de subir na tribuna e denunciar a precariedade do serviço policial no Espírito Santo que ao invés de denunciar os baixos salários dos policiais veio criticar a nobre tarefa de ser policial no município de Serra a vocês nobres policiais nobres combatentes heróis do dia a dia meu profundo respeito a essa vereadora que não merece nem ser citado o nome porque daqui a pouco vai entrar para o degredo vai sumir no limbo só o desprezo e as nossas orações porque como falou o deputado denino talvez esteja passando por problemas emocionais nós como os policiais militares nós somos os psicólogos nós somos os padres pastores sociólogos e um monte de coisa mas nós sabemos lidar com esse tipo de gente que está cheio de problema mas a vocês nobres policiais militares primeiramente a Deus mas a vocês a honra por vocês serem vitoriosos mesmo diante de tanta dificuldade nunca deixaram a criminalidade aterrorizar o município de Serra talvez até essa pessoa deve ter ranço junto a criminalidade é bom até que depois a gente possa até fazer buscar a ficha dessa cidadã quem sabe né então mais uma vez para encerrar senhor presidente meus valorosos cumprimentos aos homens e mulheres da nossa brilhosa polícia militar que jamais se recusou a combater o crime no município de Serra obrigado presidente deputado Danilo Baiense deputado capitão construção muito obrigado inclusive eu quero agradecer vossa excelência pelo auxílio que vossa excelência nos prestou na legislatura passada quando era o vice-presidente da comissão de segurança e combate ao crime organizado nós tínhamos apenas pouco mais de 170 vagas para todos os cargos da polícia civil e através das reivindicações que fizemos o governador se sensibilizou e aumentou para 400 vagas como também a polícia militar de 250 para 650 agradeço a vossa excelência e todos os nossos pares no dia da formatura dos policiais civis ali no Álvares Cabral nós conversamos com o governador explicando para ele que muitos daqueles servidores que estavam se formando aquele dia iriam pedir exoneração porque já passaram em outros concursos e eles iriam pedir exoneração em virtude dos baixos salários pedimos a ele que chamasse também uma nova turma e ele também atendeu o nosso prente chamando 117 que depois foram para 160 então agradeço a vossa excelência bem como na votação onde na época da pandemia em 2020 nós apresentamos um projeto transformando os concursos da área de segurança pública em essenciais e todos os deputados votaram aqui a unanimidade e o concurso pôde ser retomado então é uma reivindicação muito justa para todos os servidores aí os nossos peritos aí criminais pode dar o deputado Deninho pela ordem vossa excelência senhor 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 presidente pela ordem quero poder enriquecer aqui a fala do nosso nobre colega e parceiro amigo capitão Assunção da vereadora Rafaela Fanfarrona Moraes do município da Serra assisti atentamente a fala dessa vereadora desqualificada quando ela fala da nossa instituição polícia militar que existe há 188 anos 88 anos capitão Assunção vou repetir pausadamente para entender 188 anos que a instituição polícia militar existe não estamos aqui entrando no mérito de falar da guarda municipal até porque uma das pessoas que mais defende a guarda municipal nesse estado somos nós a guarda municipal ela tem seu mérito ela tem o seu trabalho o seu dever de casa agora a polícia militar ela tem trabalhado incansavelmente por esse estado sobretudo pelo município da Serra é só ela assistir os canais de comunicação no horário de meio dia até as duas ou à noite ou pela manhã nos canais de comunicação então o cara vai ver a quantidade de apreensões feita pela instituição polícia militar polícia civil pela guarda municipal a polícia militar os nossos soldados muitas das vezes capitão Assunção saem de suas casas sem saber se vai retornar soldado os cabos sargentos subtenente major capitão coronel coronel enfim trabalham incansavelmente no município da Serra são mais de 700 milhões de investimento nesse mandato do governo da Casa Grande pelo nosso comandante coronel Carlos na polícia militar sabemos que o efetivo está defasado mas está tendo concurso para que isso possa ser preenchido então assim é lamentável a fala dessa vereadora que não conhece a segurança como a senhora conhece como a senhora trabalhou e trabalha atualmente diuturnamente pela segurança pública do nosso estado do Espírito Santo ela não sabe o que é a polícia militar ela não sabe o trabalho o enfrentamento que esses homens e mulheres fazem diuturnamente no município da Serra tem lugar no município da Serra que talvez essa vereadora nem conheça ela não sabe nem que ele existe tem crocas que a polícia militar entra atrás de bandidos que ela não sabe nem onde que ele fica becos travessas etc então vereadora a senhora foi infeliz para falar da polícia militar do estado do Espírito Santo de qualquer outra instituição doutor Danilo você que representa a polícia civil aqui nós estamos com vários policiais aqui em cima estamos aqui Rodrigo todos aqui em cima tem que pensar dez vezes antes para abrir a boca para falar uma besteira como ela falou está aqui a minha fala parabéns à Guarda Municipal todas as eras do Espírito Santo mas fica a minha nota de repúdio aqui capitão sustentação para fortalecer a sua fala o que essa vereadora Rafaela Fofarrona Soares que não passa uma Fofarrona no município da CEL o que ela fez é lamentável ela não conhece a instituição polícia militar muito menos os seus 188 anos de história obrigado presidente parabéns capitão sustentação pela sua fala obrigado deputado muito obrigado deputado muito obrigado capitão com a palavra o deputado Lucas Polesi deputado Lucas Polesi você tem até cinco minutos boa tarde presidente e hoje eu quero falar de um tema um pouco diferente o ecoterrorismo que vem flagelando tanto o nosso país e agora também o Espírito Santo olha esses dados gente a Exxon e os parceiros dela a Reza e a chinesa Sinok pretendem bombear 1 milhão e 200 mil barris de petróleo por dia da Guiana um país da Amazônia pois é ele vai crescer a Guiana 48% ao ano o maior crescimento de um país no mundo a Noruega hoje explora petróleo do Ártico mas estranhamente ONGs ecoterroristas do Brasil não querem que nada falam sobre todas essas situações de exploração de petróleo em áreas ambientais se calam sobre eles mas querem impedir o Brasil de explorar petróleo a mais de 150 km da costa do mar essa galera quer inviabilizar o desenvolvimento do Brasil e manter pessoas que estão na miséria hoje em estados e regiões menos desenvolvidas do país se perpetuando nessa situação hoje o Ribeirinho por exemplo por que ele derruba uma árvore que está lá no quintal dele porque ele está vendo a esposa dele os filhos passando fome dificuldade aí ele olha da janela e tem um pau lá de 10 mil 15 mil reais ele vai fazer o que gente vocês esperam consciência ambiental de uma pessoa que está passando fome dificuldade vivendo em vulnerabilidade então se a gente quer discutir preservação ambiental aqui zelo com a natureza a primeira coisa que a gente precisa falar é de oferecer condição de desenvolvimento para essa população aqui no Espírito Santo na bacia do Rio Doce em geral o poder público arruinou com as pessoas que dependiam da bacia do Rio Doce há pouco tempo atrás a gente viu o desastre de Mariana causado com certeza por responsabilidade do poder público que não quis fiscalizar as operações ali que provavelmente o governo do PT em 2015 e anteriormente recebia propina ali para fazer vista grossa na barragem de Fundão aí destruíram a vida de milhares milhões de pessoas que dependiam da bacia do Rio Doce que dependiam dessa área pescadores agricultores e agora tentam fazer o remendo para consertar a cagada e o remendo sai pior do que o desastre que eles fizeram antes eles querem fazer uma unidade de conservação ambiental da Foz do Rio Doce uma área que vai impactar 300 mil hectares e vai inviabilizar completamente o setor produtivo nessa região pescadores esquece agricultura produção agrícola esquece só se for orgânico é só o pessoal do arroz orgânico do MST que vai poder trabalhar lá asfaltamento recapeamento expansão de estrada a estrada de regência lá para Linhares esquece o turismo absurdamente afetado indústria esquece setor portuário esquece vão destruir a capacidade produtiva de uma região litorânea do Espírito Santo sob esse discurso canalha canalha de ecoterrorismo a China é responsável por um terço da poluição e da degradação ambiental do planeta onde estão essas ONGs ecoterroristas criticando a China nada só querem perseguir o Brasil que é responsável por menos de 3% da degradação ambiental então por favor pessoal tomem vergonha parem de atrasar o desenvolvimento do nosso país parem de perpetuar uma parcela significativa da nossa população na miséria regiões do Brasil a região norte a região aqui litorânea do Rio Doce Capixaba essas regiões precisam garantir o pão deles o desenvolvimento a gente não está defendendo aqui setor produtivo rico não a comunidade de pescadores é pobre e não vai poder mais trabalhar nessa bacia do Rio Doce então é lamentável esse nível de ecoterrorismo irresponsável que ONGs e burocratas que nada produzem nada produzem final do mês está lá o salário caindo liso na conta mas querem destruir o desenvolvimento do Brasil e de vários povos é um absurdo isso é revoltante e fica aqui a minha indignação a gente vai brigar sim contra a criação dessa unidade de conservação porque não é para conservar nada não é para conservar só o atraso e a falta de desenvolvimento do nosso estado meu repúdio a essa iniciativa do ICMBio meu repúdio total a gente quer lutar para desenvolver o nosso estado o nosso país e para desenvolver consciência ambiental nas pessoas através do progresso o cara vai parar de derrubar árvore vai parar de prejudicar o meio ambiente quando ele tiver outra forma de se manter de maneira sustentável agora querer perpetuar a gente na miséria através de ONG terrorista jamais jamais fica aqui o meu repúdio obrigado presidente muito obrigado deputado Lucas Poles com a palavra deputada Camila Valadão vossa excelência tem até cinco minutos fase das comunicações está lá no painel deputado após a fala da deputada Camila Valadão iremos suspender a sessão por cinco minutos atendendo o requerimento da deputada Irine Lopes e também do deputado João Cosi para que o cacique Antônio Carlos do território de comboios possa fazer uso da palavra presidente Antônio faz comunicação não boa tarde senhoras deputadas senhores deputados eu quero primeiro só fazer um registro o deputado Deninho Silva fez uma crítica à vereadora da Serra mas utilizou uma expressão chamando a vereadora de fanfarrona e eu quero dizer que eu discordo por mais que a vereadora tenha feito uma afirmação equivocada uma declaração equivocada esse adjetivo me parece bastante desrespeitoso para uma mulher na política deputado não concedi a parte não você mencionou meu nome excelência não deputado não concedi a parte a senhora menciona meu nome não posso falar deputado não concedi todo o meu tempo portanto eu quero fazer esse registro a senhora virou ditadora agora eu quero fazer esse registro deputado bom quero também saudar os peritos aqui em defesa de valorização convocação luta justa quero dizer que o nosso mandato está à disposição de vocês para cobrar do governo do estado as nomeações para cobrar a valorização aliás esse ranking aqui apresentado é chocante eu não tinha conhecimento e pode ter certeza que a gente vai seguir aqui cobrando valorização convocação concurso público reconhecimento esse é um dos eixos de atuação sistemático do nosso mandato quero ainda senhores deputados dentro do meu tempo dizer da importância do dia de hoje a gente tem aqui as galerias repletas de indígenas que estão vindo da cidade de aracruz para trazer a pauta fundamental da defesa dos direitos dos povos indígenas no último dia 24 foi aprovado no congresso a urgência do projeto de lei 490 que estabelece o marco temporal das terras indígenas mais um projeto que quer impor o apagamento o extermínio dos povos indígenas em todo o país mais um retrocesso que nega o direito à terra dos seus legítimos proprietários que já sofreram com a retirada dos seus territórios já sofrem sistematicamente com a tentativa de extermínio com a tentativa de apagamento com a tentativa de aniquilamento tanto nas áreas demarcadas como também indígenas que hoje estão nos espaços urbanos por isso eu quero dizer que o nosso mandato está aqui para repercutir não ao PL 490 toda solidariedade aos povos indígenas que se mobilizam hoje em todo território nacional para dizer que não aceitam mais esse retrocesso para afirmar que sem demarcação não há democracia pelas vidas indígenas pela justiça climática pelo direito originário e ancestral pelo fim do genocídio e por isso não ao PL 490 não ao marco temporal não a retrocessos nós queremos avançar em garantia de direitos para os povos indígenas no nosso país então eu faço questão de registrar que o nosso mandato tem posicionamento firme ao dizer que o PL 490 é genocídio mata prejudica o meio ambiente prejudica a natureza e retrocede em direitos todo apoio a essa luta justa Muito obrigado deputada Camila Presidente pela ordem deputada a deputada Camila Valadão subiu ali para fazer uma graça e mencionou meu nome presidente não dei para a senhora a parte também não excelência tem que me ouvir também me respeitar fui eleito como a senhora talvez você tenha pulado nessa época que estudou e foi doutora e é doutora e parabéns por ser doutora pela UFSS o que eu falei aqui excelência eu vou deixar claro aqui fanfarrona é aquele que pratica atos sem noção brincadeiras exageradas o dicionário fala isso eu entendo que a vereadora Rafaela brincou e exagerou naquela empolgação de uma sessão solene onde tinha vários guardas municipais e ela se empolgou e falou essa besteira em relação à polícia militar eu não desqualifiquei mulher nenhuma aqui deputada não tem que jogar pra plateia pra ganhar curtiria social não comigo não funciona a senhora fez isso como era vereadora em Vitória aqui comigo é uma brincadeira diferente então assim eu falei ali vou repetir fanfarrona no sentido de exagerou na fala na hora acredito eu inclusive ela não pediu perdão porque era uma sessão solene e ali ela exagerou na sua fala desqualificando a polícia militar presidente eu quero só pela ordem faço questão de registrar em nenhum momento eu fiz graça faço questão de registrar presidente em nenhum momento eu fiz graça eu escutei toda a intervenção do deputado e durante a minha intervenção eu fiz uma crítica portanto em nenhum momento interrompi ou fiz graça e exijo respeito durante o meu tempo de intervenção muito obrigado deputada Camila a sessão está suspensa por 5 minutos é pela ordem eu só gostaria de somar somar a minha fala junto ao que foi falado pelo capitão Assunção no sentido da fala da vereadora da Serra ter sido equivocada em razão da sua colocação de comparação da guarda municipal com a polícia militar com todo o respeito que nós temos a todas as instituições que trabalham na segurança pública polícia militar com 188 anos de existência com 10 mil homens que diuturnamente trabalham nos 78 municípios capixabas realmente merecem respeito e quando ela fala daquela maneira desatenta realmente atinge toda a corporação que presta relevante serviço durante 24 horas durante 365 dias e 6 horas a comunidade capixaba uma população que se orgulha de ter a polícia militar do estado do espírito santo ativa sempre presente em todas as horas durante 24 horas por dia em todo o território capixaba muito obrigado obrigado deputado coronel elito gostaria também de pedir pela hora já que está todo mundo falando pois não deputado o nosso presidente que não falha a sessão meus parabéns pelo seu trabalho você merece ser deputado eu estou vendo aqui muitas pessoas e estou vendo discursos acalorados mas eu acho que nós temos que nos preocupar é as pessoas que vêm de fora que passaram no concurso é importante falar isso que passaram no concurso e estão aqui na esperança de poder conseguir a sua vaga que através de muita luta e sacrifício chegaram lá só está faltando só está faltando é ser nomeado a nomeação e vocês que estão aqui na galeria e quem está falando aqui é um deputado que tem vários mandatos e eu observo muito que o que resolve é a ação não adianta conversa fiada aqui no microfone não adianta papo furado aqui no microfone adianta sim pegar o nome o que que qual é a função que vocês passaram passamos em perito aí tem um idoso aí aquele que está ali que já é antigo pra caramba sempre está aqui ele já devia ter aprendido isso é o que que quantos que tem que passaram ah passaram tantos passaram tantos resolve é lá com o governo do estado essa que é a verdade eu não fui convidado por ninguém não tem problema nenhum mas eu acho o seguinte que tem que tem que ver quem é que tem força junto ao governo do estado para poder chegar no objetivo de vocês é muito bom ficar na galeria às vezes até traumático mas o que eu vejo aqui é que a ação não pode ser daqui de dentro tem que ser lá com o Renato entendeu Renato está me ouvindo naturalmente alguém está ouvindo lá David Diniz que a orde tem que vir de lá é lá que tem que ser a orde então vocês jovens que passaram no concurso estudaram perderam noites vocês querem a vaga de vocês eu por exemplo estou aqui mas não estou sabendo como acredito a maioria dos deputados é quantos peritos passaram no concurso passaram 10 20 30 40 pega a relação do nome do pessoal bota na mão de alguém que tem força chega lá e fala Renato tem isso aqui vamos botar esse pessoal aqui isso resolve e quem está falando aqui é um deputado que tem 10 mandatos e não é fácil disputar comigo não o que é disputar comigo aqui é fria porque eu acho que a coisa mais importante é a verdade eu estou me colocando no lugar de vocês aí estou me colocando no lugar de vocês e vocês vocês estão vindo aqui estão acreditando pega o nome pega o nome do primeiro até o que tiver aí o nosso amigo que está lá de blusa preta e ele sabe disso Tadeu é Tadeu mesmo entendeu pega lá a relação se vocês quiserem deixar com algum deputado deixo porque aí chega lá e consegue lá vai pra cima porque conversa fiada não resolve nada não discurso aqui não resolve nada não que resolve é lá com o governador Renato Cazagrande o resto é conversa fiada eu estou apenas me colocando dando uma informação que eu como deputado não poderia deixar de falar isso porque vocês vieram aqui acreditando mas vocês vêm acreditando os deputados são importantíssimos mas lá a caneta a caneta está na mão lá do governador Renato Cazagrande a caneta está lá na mão de David Diniz é isso aí pra resolver tem que ser lá lá resolve e se depender do Zé Esmeraldo e depender de outros deputados aqui tem vários deputados por que que não junta 4, 5 deputados não adianta tocar capaí aí que eu não vou parar não vou continuar falando aqui capaí aí pra mim é besteira entendeu por que que vocês não pegam a relação de nomes está aqui ó os que passaram foi esses aqui o primeiro até o último vocês vão ter uma esperança aqui eu já conversei com um político aqui dentro que não vou citar o nome ele não está mais aqui que eu perguntei por que que você não faz um esforço ah não porque tem que esperar 180 dias que 180 dias nada os caras já passaram no concurso então estou dando essa posição fica a critério de vocês aí muito obrigado engenheiro José Esmeraldo está suspensa sessão por 5 minutos eu solicito aí que façam adentrar aqui no recinto o cacique Antônio Carlos aqui atendendo o requerimento da deputada Irine Lopes e também do deputado João Cosser Boa tarde obrigado presidente boa tarde aos colegas boa tarde a todas e todos que estão nas nossas galerias hoje é um dia extremamente importante para o país porque será votado o PL 490 que determina o marco temporal e que isso trará consequências objetivas à vida da população tradicional os indígenas brasileiros em todos os estados do Brasil há uma mobilização feita pelas tribos pelas diversas nações dizendo não a votação do PL 490 porque se ele for aprovado certamente o presidente Lula vai vetar né porém se voltar e for mantido muitos indígenas que já tem as suas terras homologadas poderão perdê-las e isso vai de encontro a tudo que é vamos dizer plausível em torno da manutenção da cultura e do respeito aos povos originários então aqui no Espírito Santo entre outras atividades que estão sendo feitas nós estamos recebendo a visita de um grupo de indígenas da aldeia de Comboios cujo cacique é o cacique Antônio Carlos nós todos o chamamos de cacique Toninho de Comboios que pela determinação do presidente da mesa vai ter aqui cinco minutos de fala sobre essa questão cacique Toninho a palavra está com você ótima tarde a todos quero aqui agradecer primeiramente a Deus e pois a nossa deputada que é a Irine Lopes em nome dela quero agradecer todos os deputados tem acompanhado aqui esta casa também pela TV legislativo e tem muito conhecimento do poder aqui o que acontece no território quero agradecer também a minha comunidade de Comboios e Corro do Ouro sou Toninho cacique de uma terra indígena com 380 famílias mas nesse momento estou aqui representando o povo indígena do Piniquim e Guarani da cidade de Aracruz a comunidade um povo com 6 mil indígenas neste momento a nossa população indígena de Aracruz está fazendo uma mobilização pacífica nas BR e AS 010 AS Primubit em Aracruz para que possa chamar a atenção das autoridades neste momento também estamos aqui pacificamente fazendo a nossa mobilização em nome das comunidades indígenas de Aracruz contra a PL 419 e não ao marco temporal quero dizer aqui para todos os deputados presentes que é um prazer estar aqui nesta casa na casa da população onde pouca população tem voz e voto de falar mas nós indígenas estamos aqui sim para lutar pelo nosso direito quero aqui dizer em nome do Brasil também dos 324 deputados federais eu quero citar aqui quatro que votaram contra a nossa PL 490 são eles Amaro Neto do Republicano da Vitória do PP Gilvan Federal do PL e Pesci Zonato do Republicano então eles foram os deputados federais que estavam em Brasília que estão em Brasília que conhecem os territórios indígenas que votaram contra de maneira alguma nós comunidades indígenas do Brasil e principalmente de Aracruz somos contra a municipalização e somos contra o crescimento dos grandes empreendimentos mas queremos respeito na nossa sociedade e queremos que nossa terra indígena que foi legalizada a partir de 88 seja recompensado e seja reconhecido e legitimado pelo governo e pelo todo poder legislativo do poder do Brasil também quero dizer que perante a minha comunidade representando a população de Aracruz as comunidades indígenas que nós queremos respeito e não vamos parar enquanto nós estiver deputada lutar pelo nosso direito que nós estamos aqui pensando naqueles que já passaram naqueles que vão vir e naquele futuro indígena que estão no território nós estamos aqui de preservar o nosso bioma nós estamos aqui para preservar a nossa natureza deputado nós estamos aqui também para dizer que nós indígenas queremos de maneira alguma dizer não ao marco temporal queremos demarcação já e principalmente que o governo e os nossos deputados daqui do Espírito Santo respeito a nossa legitimidade do nosso município de Aracruz e do nosso país Brasil dizer também que está aqui a comunidade diarial Regência Linhares que está em período de homologação e gostaríamos que toda o deputado tivesse neste momento e dizer que queremos demarcação para o nosso território indígena de Aracruz de Linhares e do Brasil e dizer para aquelas terras que não estão sendo reconhecidas que seja demarcado nesse governo Lula e nesse governo também que nós esperamos respeito com a sociedade da minoria do nosso país muito obrigado eu só queria fazer um registro deputado Irine que de acordo com o nosso regimento interno não é permitido usar a tribuna para falar mal ou denigrir deputados eu agradeço o presidente a concessão dos cinco minutos agradeço o cacique Toninho e quero também fazer um registro aqui da presença do defensor público público da nossa defensoria aqui do estado do Espírito Santo o Hugo que é coordenador do núcleo de direitos humanos que vai completar dez anos de existência esse ano e nós vamos marcá-lo aqui nesta casa muito obrigada devolvo a palavra ao presidente Danilo faço agradecimento aí a Irine e o presidente da mesa muito obrigado por nós recebê-lo está reaberta a sessão eu solicito aí a deputada Irine que acompanhe aí o cacique até a sala VIP do grande expediente lideranças partidárias com a palavra hoje deputado Teodorico Ferraço líder do PP não estando presente com a palavra deputado coronel Wellington líder do bloco parlamentar republicanos PL e PTB vossa excelência tem até 15 minutos presidente enquanto o orador se dirige à tribuna eu gostaria que fosse registrado a saída do partido dos trabalhadores do bloco eu gostaria já que fosse registrado em ata ok deputado Irine está registrado mas gostaria de solicitar a vossa aliança que fizesse por escrito formalizasse ok presidente aproveitando o ensejo da deputada Irine eu na verdade já protocolei por escrito a saída do bloco e também a liderança do meu partido portanto eu quero que comece registrar que eu sou líder do pessoal nesta casa está registrado será lido amanhã deputada Camila Valadão coronel Elis senhor presidente senhores e senhoras deputadas nós gostaríamos de utilizar esse tempo que não é nos é disponibilizado para comentar um fato ocorrido esta semana em relação do movimento legítimo da comunidade Nova Almeida é um grande bairro com aproximadamente 40 mil pessoas do município da serra eles fizeram uma movimentação legítima para reivindicar algumas situações algumas necessidades uma vez que eles pagam seus impostos e querem apenas que esses impostos sejam revertidos em prol de benefícios de prestação de serviços e investimentos necessários nós falamos aqui no dia 15 a respeito da construção de dois pis na Foz do Rio Reis Magos próxima ponte Nova Almeida essa necessidade é para nós promovermos o desassoreamento da Foz do Rio Reis Magos com o Oceano Atlântico o que prejudica sobremaneira a todos os pescadores uma colônia muito grande e histórica de pescadores que existem ali na comunidade de Nova Almeida portanto com o assoreamento da Foz do Rio está prejudicando a entrada e a saída desses trabalhadores que mantêm a subsistência da família com um trabalho digno através da pesca e essa atividade pesqueira está severamente sendo prejudicada em razão da falta de atenção do governo do Estado do Espírito Santo para que atenda definitivamente a uma reivindicação antiga daquela sociedade que é a construção dos pis e do desassoreamento daquela região nós também falamos sobre a questão da necessidade da reforma da ponte sobre o Rio Reis Magos que divide os municípios de Fundão e Serra com a ponte que está colocando em risco a integridade física das pessoas que passam por ali integridade inclusive com risco de morte uma vez que as proteções laterais estão danificadas corroídas pelo tempo e também o pavimento onde as pessoas caminham está com buracos com a capacidade inclusive de pessoas caírem a altura aproximadamente 10, 15 metros sem saber nadar nós falamos também da mesma localidade aqui já por diversas vezes porque quando nós falamos uma coisa e não é de conhecimento do poder público municipal estadual tudo bem agora a partir do momento em que o poder público ele toma conhecimento das necessidades e ele é omisso aí passa a ser uma responsabilidade dele para os danos morais para os danos pessoais danos físicos e também para a eventual morte que possa ocorrer em razão da desatenção e da falta de compromisso do governo estadual ou federal ou municipal da situação em que eu ou qualquer um dos senhores e senhoras deputadas possam estar falando aqui nós falamos também aqui na oportunidade sobre a contenção do morro de São João é um morro em que nas proximidades tem localizado a igreja dos reis magos uma obra-prima feita pelos jesuítas que tem lá o primeiro quadro a óleo pintado no Brasil é um local turístico com grande movimentação de turistas uma movimentação de pessoas inclusive da própria comunidade então nós clamamos ao governo municipal ao governo estadual e também ao governo federal que imediatamente entra com providências para restaurar aquela movimentação de terra que está existindo no morro São João da encosta da igreja de reis magos em Nova Almeida nós temos também falado aqui a respeito da substituição do deslocamento do escola tradicional de Nova Almeida chamado escola de primeiro e segundo grau Virgínio Pereira é localizado próximo à ponte e o governo sensivelmente buscou apoio com o governo municipal para que dispusesse uma área para construir uma nova escola no entanto foi disponibilizado a área foi disponibilizado a área foi feitos os projetos e está a obra parada então a sociedade a comunidade de Nova Almeida clama para que essa obra seja reiniciada e realmente os alunos que tem uma grande demanda reprimida possam estar estudando uma escola nova com o nome tradicional já conhecido da qual diversos profissionais diversos governantes que passam e que passaram por aqui pela Assembleia já estudaram naquela escola nós também clamamos aqui a importante intervenção do Estado do Espírito Santo para pavimentação da rodovia estadual 264 que liga Nova Almeida passando pelo Chapadão Putiri saindo da 101 Norte é imprescindível que diante da mobilidade urbana que nós temos tanta dificuldade aqui na capital o governo do Estado do Espírito Santo se sensibilize com a construção com a pavimentação dessa importante via de acesso da comunidade Nova Almeida a 101 Norte sem precisar passar por Carapina da mesma forma senhor presidente senhores e senhoras deputadas nós conclamamos aqui ao governo do Estado do Espírito Santo para que monte um pronto atendimento à comunidade Nova Almeida são 30 a 40 mil pessoas afastadas aproximadamente 35 quilômetros da grande vitória da qual quando é necessário alguma intervenção médica no final de semana muitas vezes à noite no horário em que não tem pronto atendimento lá nos postinhos a pessoa precisa se deslocar daquela daquela comunidade até Carapina isso é uma falta de respeito ao cidadão ao contribuinte principalmente de uma comunidade ordeira hospitaleira e trabalhador como Nova Almeida se aqui nós temos alguns deputados que são moradores atuais de Nova Almeida nós temos a honra de ter sido nascido e criado lá portanto nós temos um compromisso com aquela localidade e principalmente com as pessoas que residem lá por fim senhor presidente nós gostaríamos de também conclamar ao governo do estado do espírito santo para que promova a duplicação da rodovia estadual ES 010 do final de Jacaraípe até a ponte Nova Almeida com a projeção obviamente de chegar até o município de Aracruz uma vez que a duplicação foi até em Capuba até no final de Jacaraípe onde era o antigo ponto de ônibus no entanto eles deixaram parada a obra ali é inconcebível é uma falta de respeito com a comunidade Nova Almeida o que nós estamos vendo lá então é preciso que urgentemente o governo do estado do espírito santo atenda aquela comunidade não só porque eles são contribuintes mas sim porque aquela região é a região também de um fluxo turismo muito grande e que necessita dessas obras urgentemente eu concedo a parte ao nobre vereador Alcântara ao nobre deputado Alcântara nosso líder presidente glória a Deus amém primeiro aqui quero demonstrar minha solidariedade aos peritos aqui presentes nessa luta justa e merecida e que hoje tem sido reconhecido nessa casa que seja reconhecida também no governo do estado contem com todo nosso apoio nosso empenho eu quero falar hoje sobre a nossa segurança pública nosso presidente Danilo que é aí um dos maiores defensores junto do amigo capitão Assunção nosso coronel Welto no sentido de que nós temos uma polícia militar que é a menos valorizada do Brasil que luta há muitos anos por uma justa valorização também e que todos os dias tem enfrentado aí a marginalidade crescente no nosso estado com armamento pesado colocando as suas vidas em risco todos os dias então a minha fala é muito simples no sentido de aqui homenagear os nossos heróis do dia a dia que andam aí colocando as suas vidas em risco sem saber se vão voltar para casa ganhando um salário baixo muito baixo em relação aos outros estados do país eu sei que o governo vai atender esse apelo dessa casa porque eles possam ser valorizados mas mais do que isso o que eles precisam enquanto não haja uma valorização salarial que se haja pelo menos um reconhecimento porque deve ser duro capitão Assunção lutar todos os dias por uma parte da sociedade que é ingrata então as nossas homenagens aos guerreiros da polícia militar e das demais forças de segurança que tem fazenda aí dos trancos e barrancos o máximo possível para nos dar a sensação de segurança e por lutar por nossas famílias estaremos aqui na Assembleia lutando também por eles muito obrigado você da parte aí ao nobre deputado Zé Preto também ser solidário a fala que o colega falou que é uma categoria da polícia militar tanto civil como todas as categorias na verdade é uma categoria muito assim não tem o mérito que era para ter falar defasado a gente não vê assim um incentivo do órgão público para dar valor a essa categoria então assim que na hora que o o bicho pega mesmo é nele que as famílias as famílias podem contar porque na verdade nós pessoas de bens a polícia luta por interesse das pessoas de bens e luta contra o marginal que está fortemente armada e a gente não vê um reconhecimento e o que esses pessoal aqui também dos peritos estão reivindicando isso acontece em município acontece em estado e acontece em Brasil abre um concurso público e na hora de chamar vocês pagam inscrição e na hora de chamar fica assim sonham em ser chamado trabalhar na verdade a gente tem que fazer até abrir o presidente abrir também assim até uma sindicância para saber que tem município e estado que faz disso uma farda de receber dinheiro porque isso na verdade tem inscrição só paga município às vezes também vários fatores não só dessa categoria e espera de ser chamado quem passa e não é chamado e teria que ter uma explicação porque pagam para fazer inscrição não é isso que paga para fazer inscrição e nunca é chamado e nunca vai ser chamado perde até o prazo de validade 4, 5, 6, 8 no nosso município de Guarapari não necessariamente nesse cargo mas em outros cargos chama para fazer concurso público e nunca é chamado e ali pagou uma taxa então quem está sendo lesado é a população é aquela pessoa de bem que pagou a inscrição na verdade está sendo lesado porque pagou a inscrição com sonho e vontade e precisão de um dia poder trabalhar e passa o prazo e não é chamado e tem tem município e tem estado que tem a cara de pau de tornar fazer outro desenchamento abrir outro concurso talvez da mesma categoria e nada é feito porque na verdade recada até milhões conforme for as inscrições chega a recadar até milhões nessas inscrições tem município e estado que vê nisso uma terra de ganho de bom para recadar e não pode nós aqui dessa Câmara de Deputados aceitar isso nunca mais pode ser chamado abrir um outro concurso enquanto não for reconhecido e chamado todo esse que passou e tem vezes que entra outros governos governadores ou prefeitos de município abre concursos que nem chamou aqueles então assim a gente tem que chamar a responsabilidade convocar aqui na comissão de redação e justiça para explicar talvez prefeito governador ou pasta responsável porque que não está chamando não está precisando nós sabemos que está precisando nós sabemos que está defasado então assim é muito tristeza que a gente relata com isso aí sabe que precisa e não é chamado então assim somos todos deputados solidários a vocês mas muito obrigado meu líder concedo a palavra e a parte ao deputado capitão assunção lembrando deputado Zé Preto que você tem toda razão se não se não tivesse necessidade da perícia criminal tudo bem mas é cada vez maior a necessidade da perícia criminal do estado do Espírito Santo nós temos aí diversas unidades em que depende desse profissional nós temos o profissional concursado selecionado só precisa nomear os caras então quer dizer é falta de atenção não é do governo do estado do Espírito Santo enquanto secretaria de segurança pública para ter e atender a comunidade de Capixá porque clama por segurança e não precisa nada mais nada bem do que nomear as pessoas que já estão selecionadas Obrigado deputado coronel Wellington obrigado pela parte parabéns pelo seu pronunciamento e o reforço que a gente traz é fazer com que os nossos amigos que estão preteando justamente com toda a justiça para que façam parte dos peritos do estado do Espírito Santo para que venham participar das nossas audiências deputado danilo é o presidente da comissão de segurança porque é um fórum é adequado nós temos nos empenhado muito em relação a esses temas já fomos muito buscados na primeira legislatura e eu acredito que trazendo esse assunto para dentro da comissão de segurança a gente tem como articular com o governo do estado do Espírito Santo porque é uma causa justa não é eu penso assim deputado dizer Preto nós capixabas é que precisamos nós precisamos ter uma polícia técnico-científica robustecida ela que agora já tem o status de uma polícia à parte independente e que pode fazer com que a depuração dos trabalhos criminalísticos seja melhor mais bem aperfeiçoados com a entrada desse constituinte que está doido para trabalhar não é verdade vocês estão doidos para trabalhar e defender o nosso povo capixaba então que vocês possam participar desses trabalhos na comissão de segurança o deputado Danilo é um sujeito que sabe tratar dessa questão eu sempre tenho falado Tadeu que na primeira gestão do primeiro no primeiro bienio primeira sessão legislativa da 19ª legislatura o deputado Danilo soube conduzir como presidente os trabalhos de todas as categorias soube levar essas demandas ao governo do estado mesmo que nós estivéssemos na posição de oposição mas nós nunca deixamos levar essa situação para o governo do estado porque a gente sabia compreendia que o mais importante é que as nossas categorias de segurança pública fossem contempladas e não o que nós achávamos como posição partidária contrária até do governo do estado foi desse modo que através do brilhante trabalho do deputado Danilo Baense nós conseguimos uma boa gestão uma gestão exitosa nos dois primeiros anos infelizmente nós não estivemos muito à frente né deputado Danilo presidente agora dos trabalhos na segunda sessão legislativa e agora ele retorna como presidente da comissão e dessa forma eu acho que vocês podem aprofundar ainda mais esse trabalho para que a vitória seja alcançada obrigado pela parte presidente e deputado coronel Welton obrigado presidente obrigado deputado coronel Welton obrigado deputado capitão Susson realmente capitão no primeiro biene da legislatura passada nós conseguimos avançar e muito aumentando um pouco o número lá do obviamente de policiais nos concursos da polícia civil tanto como também da polícia militar e temos cobrado muito coronel Welton do governo do estado com relação a recomposição do efetivo a polícia civil em 1990 tinha 3.821 homens mulheres e mulheres 1990 há 33 anos a população 2.400.000 habitantes hoje a população passou de 4.000.000 nós deveríamos ter um pouquinho mais de 6.000 policiais nós temos hoje apenas 2.400 o que tem feito com que muitas das nossas delegacias tenham sido fechadas inclusive plantões da perícia também fechados como foi o caso de Barra de São Francisco é uma situação realmente lamentável e nós precisamos lutar por isso para que o governo do estado se sensibilize e obviamente contrate mais policiais em especial os que já foram aprovados nós passaremos agora a fase dos oradores inscritos primeiro inscrito deputado Janete Sá vossa excelência tem até 5 minutos 10 minutos deputado vossa excelência tem até 10 minutos boa tarde boa tarde a todos e a todas eu também venho aqui na tarde dessa terça-feira agradecendo a todos que nos assistem pela TV Assembleia servidores dessa casa os deputados que ainda se encontram presentes fazer coro a reivindicação de nossa perícia civil agora a polícia científica onde nós já temos temos um trabalho feito junto ao nosso ao nosso superintendente da Alcim que em conversa também com o governo do estado e com o Marcelo Calmon que é do Recursos Humanos a possibilidade de estar se buscando complementar o quadro com os concursados o concurso é um processo muito oneroso com várias etapas nós temos nós estamos buscando melhorar as nossas polícias nós estamos buscando melhorar o nosso aparato recursos nós temos para esse fim não existe justificativa e o Dalsim já deu parecer favorável fazendo um pedido nessa direção que é o superintendente que conhece a realidade da nossa perícia da nossa polícia científica já deu esse parecer e tem né essa visão também já favorável de nossa PGE que deixa claro que quando tiver válido o concurso pode sim chamar o cadastro de reserva também tem esse posicionamento não entendemos porque não é chamado cadastro de reserva porque é importante porque fortalece esse instrumento de investigação imprescindível para que a gente chegue mais perto para que a gente consiga identificar o autor de determinado delito de determinado crime que muitas vezes fica insolúvel por conta de uma perícia qualificada uma perícia eficiente uma perícia capaz e com gente suficiente para isso nós já provamos que nós somos bons no Espírito Santo são vários os relatos são vários os estudos realizados e trabalho periciado pela nossa perícia pela nossa polícia e que científica e que demonstram que nós estamos no caminho certo que nós temos um trabalho inclusive que tem o reconhecimento nacional um trabalho forense de altíssima qualidade então não temos justificativa quem passa num concurso desse está qualificado para poder ocupar um espaço importante como este para a sociedade um espaço que traz o alento para a sociedade nós estamos num mês em que um caso que não foi elucidado neste estado neste país que dura 50 anos que é o caso Araceli exatamente por conta disso porque na época não tínhamos peritos suficientes porque na época houve intromissão de poderio de famílias muito poderosas e de poderio político nesse estado que inclusive prejudicaram as provas periciais mas ainda o pouco que tem o pouco que tem foi feito pela nossa perícia na época foi feito pela nossa perícia na época altamente prejudicada hoje temos mais cuidados porque cada vez mais esses profissionais se qualificam cada vez mais esses profissionais procuram melhorar o seu trabalho e existe um trabalho de conscientização para a preservação das provas que são determinantes para que o caso de Araceli para que a gente não tenha um outro caso Araceli onde não haja a possibilidade de elucidação e de que os culpados pudessem ser punidos hoje num crime já prescrito num crime já prescrito uma criança de oito nove anos morta uma família destruída e uma sociedade chocada até hoje quando toca no assunto porque todas as vezes que a gente vê imagem e eu me lembro dessa época eu era muito jovem nessa época deste período não tem como não doer na carne não tem como não doer na consciência do capixaba a falta de solução para esse problema a falta de punição dos culpados a falta o como que uma perícia bem feita ela coloca na cadeia o criminoso aquilo que foi detectado seja rico ou seja pobre ela coloca o que ela identificou ela diz o que ela identificou e não fica inventando moda porque não tem meus dados então nós precisamos fica aqui a minha fala na mesma direção já tenho feito intervenções nesse sentido já tenho feito trabalho nesse sentido e vamos me coloque aqui à disposição para intensificar me coloque à disposição para conversar com vocês mais uma vez para que o governo do estado compreenda a necessidade de estar absorvendo o cadastro de reserva um processo desse é oneroso nós precisamos de profissionais nós precisamos de vocês e nós vamos insistir para que essa absorção aconteça porque os nossos quatro precisam estão defasados e este é um trabalho importante para a sociedade não é dinheiro jogado fora não é rasgar recurso público mas sim investir nas necessidades e prioridades de nossa população e ter uma polícia científica e ter peritos na mais alta capacitação como vocês são para nós é engrandecedor eu gosto muito da perícia eu torço pela perícia vocês sabem do meu carinho do meu apreço os peritos do Espírito Santo existe uma falta muito grande e nós vamos trabalhar aqui nessa casa na direção de vocês porque temos essa compreensão esse carinho especial e sabemos conhecemos o trabalho e temos a clareza da necessidade de profissionais como vocês é o que tenho para falar na tarde de hoje também citando uma outra questão hoje tivemos junto com o Coronel Wellington com o deputado Chambinho tiveram também presentes um beijo no coração gente fiquem com Deus e vamos ver se nós nos reunimos para a gente dar continuidade à nossa conversa tivemos também com o deputado Alan que esteve conosco o deputado Sérgio Meneghelli tivemos uma reunião importantíssima nessa casa um marco histórico na causa animal na defesa da proteção dos animais do Espírito Santo uma bandeira que eu também trabalho com muito afinco e nós vamos ter também perícia no Instituto Médico Legal nós vamos ter também essas perícias para poder identificar envenenamento de animais que nós estamos também trabalhando nessa direção já que nós temos médicos veterinários e que são peritos e que poderão também contribuir para a gente verificar se está havendo envenenamento de animais que tem muita gente ainda que tem a capacidade de fazer isso com um serzinho inocente que acho que incomoda e envenena ou comete outro tipo de atrocidade outras atrocidades mas nós tivemos essa reunião muito grande muito importante onde a gente faz parte de um marco histórico nessa casa que foi a criação da comissão permanente de proteção de bem-estados animais uma comissão que tem o poder de construir políticas públicas tem o poder de fiscalizar as ações do governo do estado na direção de um programa que está sendo implantado nesse estado de controle e bem-estar animal que é fruto de uma lei nossa sancionada pelo governador teve alguns vetos nós derrubamos alguns vetos mostrando que não havia necessidade de vetar foi promulgada para essa casa está em vigor e está sendo agora disciplinada pela Secretaria de Meio Ambiente para ser implementada em todo o Espírito Santo através dos consórcios para poder junto com a iniciativa privada com clínicas está levando castração tratamento e recolhimento de animais que são vítimas de acidentes que são vítimas de atropelamento é uma iniciativa fantástica contou essa casa lotou de protetores dos animais nós temos agora um espaço aqui no primeiro andar da Assembleia no pavimento que ficam os gabinetes dos deputados nós vamos estar neste pavimento no primeiro andar está lá escrito Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal vá lá visite eu vou estar toda quinta-feira estou definindo o horário se de manhã ou à tarde atendendo pessoalmente a proteção animal através da comissão que se soma a CPI porque a CPI me dá só uns minutinhos deputado Danilo que eu acho que não tem mais ninguém para falar não sei se o Zé Esmeraldo está escrito para falar também Zé mas como tem muito tempo ainda só um minutinho para poder concluir que vai estar sendo um suporte também da CPI que investiga maus tratos de animais no estado do Espírito Santo então estamos fazendo um trabalho bom e pretendemos fortalecer esse trabalho com recurso agora no orçamento para a causa animal para finalizar eu quero agradecer ao Pinscher o Pinscher de nome Billy lá de Linhares ele se envolveu num embate com um cachorro da raça Hot Valley que infelizmente estava solto nós vamos estar convocando aqui o tutor do cachorro da raça Hot Valley porque o cachorro ele avançou para cima das crianças numa questão extintiva e o Pinscher também numa situação de defesa foi para cima do Hot Valley e foi abatido pelo Hot Valley agora a culpa não é do Hot Valley que está ali nas imagens não é do Pinscher que é um herói nessa história que perdeu a vida para salvar quatro crianças a culpa é de tutores irresponsáveis que deixam seus animais animais que são mais bravos que são animais de ataque soltos podendo atacar crianças podendo atacar animais e precisam ser punidos porque podia ser uma dessas crianças que teria morrido o Pinscher entrou na frente numa ação de defesa dessas crianças salvando quatro vidas mas teve a morte dele retirada por conta do ataque violento de um animal muitas vezes maior que ele então fica aqui o meu protesto deputado Danilo não contra os dois animais porque são dois animais irracionais é a posição deles de ataque de guarda de território de marcação de território que é do animal que a gente acabou domesticando porque eles não eram domesticados a gente acabou domesticando animais para conviver com a gente e a gente acaba não entendendo que eles têm essas limitações e que tem essa questão de territorialista mas fica aqui a falta de cuidado dos tutores que permitiram que uma situação dessa acontecesse e a gente hoje tem aqui aqui está lembrando desse herói tão pequenininho do Pistibili para a família que eu mando um abraço as crianças que foram salvas mas ele que com certeza está no céu dos cachorrinhos com o São Francisco da Cidade beijo grande muito obrigada e que a gente tenha boas reuniões como essa deputado coronel o Hélio declinou da fala com a palavra do deputado Zé Preto não respondendo com a palavra do deputado Calegari não respondendo com a palavra do deputado Mazinho dos Anjos não respondendo com a palavra do deputado do engenheiro José Esmeraldo Saudar nosso presidente delegado presidente ou presidente delegado Danilo Baez eu ia fazer uma fala sobre um assunto hoje do Transcol de Fundão que quem levou o Transcol de Fundão há 60 anos que eles pediam foi o deputado José Esmeraldo mas em se tratando desses jovens que com certeza estão ansiosos ansiosos porque eles passaram no concurso o que é que está faltando o que está faltando no meu entender é conversar conversar com quem resolve o que que eu entendi é cadê o presidente do aquele que eu está aí o presidente até aqui o que que eu entendi é desse pedido eu tenho 10 minutos então dá pra falar bem devagar o que que eu entendi desse pedido e digo mais pra vocês não tô não digo que vai ser resolvido mas eu acho que não tem muita dificuldade de resolver depende de você saber conversar depende de você levar quem resolve quem tem muito papo furado e com peça fiada se você for no lugar errado você não vai chegar em lugar nenhum então eu entendi o seguinte foi na época do Paulo Artung concurso aberto 60 mil inscritos eu vou agora o que interessa foram aprovados e eu gostaria que o amigo que vocês pudesse aí me orientar foram aprovados e estão à espera para serem convocados 60 tô certo ou tô errado é isso? 60 60 policiais peritos tá certo? muito bem o concurso que ninguém falou aqui o concurso vai vencer agora em outubro o concurso vai vencer em outubro então eu já agora já não tô falando aqui Renato Casagrande agora tô falando pra você Renato tô falando pra você David Diniz tô falando pra você Renato tô falando pra você David Diniz são 60 60 policiais é um grupo de pessoas preparadas que nós não podemos perder como perito da polícia porque senão eu vou fazer concurso em outro lugar e vou passar e o governo não pode perder a qualidade dessa rapaziada homens e mulheres eu queria David e eu vou conversar com você a esse respeito no que tange 60 não é muita gente é pouca gente mas é fundamental para que os trabalhos eles tenham um andamento mais satisfatório mais satisfatório tô falando pra você Renato Casagrande e tô falando pra você David porque eu sei que lá tem uma televisão de todo tamanho quando o Zé Esmeralda sobe aqui vocês vão pra televisão eu não tenho dúvida nenhuma mas eu tô fazendo um pedido ao governo e um pedido a Davi que pode resolver porque vai inspirar bota aí no caderninho de vocês aí ó vai esperar inspirar agora em outubro depois de outubro eles não podem reivindicar mais nada porque passou o tempo passou o tempo passou o tempo e outra coisa duzentos cargos de pessoas foram aposentadas é isso amigo ou mais duzentos aposentados você já tá aposentado? eu tô esse bigode seu tá ficando branco eu tô sentindo que não vai demorar muito você vai ficar aposentado também então duzentos aposentados então vamos encaixar nos sessenta que tá fazendo falta aí com essa criminalidade insuportável delegado que ninguém que ninguém segura então vamos levar vamos colocar esses jovens pra não ficar com a autoestima baixa que passaram no concurso vamos levar eles porque tem lugar lá sessenta não é tantos se fosse quarenta quatrocentos mil dois mil treinão é sessenta só Renato e eu vou falar com você Renato vou falar com você vou falar com Davi Davi tá ouvindo lá nós precisamos colocar os sessenta porque colocando eles com certeza vai resolver o problema do da segurança certo delegado deputado engenheiro José Esmeraldo os sessenta não é o suficiente são duzentos e três vagas de período oficial criminal estão faltando duzentos e treze períodos oficiais criminais faltando ainda duzentos escravos de polícia e faltando ainda setenta e dois investidores de polícia fora outros concurs que não foram nem abertos como é o caso de meu amigo Danilo veja bem o que eu entendi é que a reivindicação é de sessenta é isso eu entendi que a reivindicação é de sessenta não adianta Danilo você botar cem duzentos trezentos quatrocentos a reivindicação é de sessenta é isso ou não é meu amigo tá certo então nós temos que encaixar os sessenta pra depois e eu não tenho dúvida vossa excelência é um perito você tem um conhecimento mil vezes mais do que eu mas dentro do meu do raciocínio esses sessenta aí estão de fora a partir de outubro a partir de outubro eles estão de fora mas eles passaram no concurso então o que tem que falar lá com o Renato o que tem que falar com o Davi com quem que seja é que é pra pra nomear os sessenta nomeando os sessenta eu acredito que tá resolvido ou não tá resolvido pelo menos o de vocês é pena que a maioria foi embora né a maioria foi embora só ficaram aqui o o uma parte então não adianta eu dizer pra você aqui você falar o que quiser falar não vamos não vamos agora salvar os que estão com água aqui quase no nariz ó pessoal a água já tá aqui no nariz já tá quase todo mundo se afogando porque a partir de outubro tá todo mundo afogado o que é que é afogado 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 é que não tem mais como eles entrar porque passou o prazo dois anos sei lá quantos anos tá certo meu amigo aliás você era uma pessoa até que podia ter vindo aqui e que é um cara competente e fazer uma fala uma fala não é uma fala uma fala objetiva em cima dos que estão esperando é dentro dessa aí eu não tô falando que eu vou resolver mas eu tô falando pra vocês que eu vou fazer o pedido pra vocês Zé Esmeralda vai fazer o pedido pra vocês vou fazer o pedido ao governo juntamente ao Davi ao Renato não me custa fazer isso tá certo vou ficar muito feliz Alex Saticento se puder resolver né eu acho que se tiver um pouquinho de boa vontade de interesse político com certeza resolve vai depender só de um pouco de boa vontade e acredito que o governo vai ter então eu quero aqui finalizar minha fala até mesmo porque eu não vou entrar em outra em outro pleito aí dizer pra vocês o seguinte que eu quero o nome de vocês todos me faz favor pega o nome do 60 tá pega o nome do 60 e eu não vou falar aqui no microfone não lá fora eu vou falar uma outra coisa que eu não posso falar aqui no microfone até mesmo porque Zé Esmeralda não é bobo depois eu digo o que é que é muito obrigado deputado engenheiro Zé Esmeraldo Tadeu Nicoletti a ajuda de Zé Esmeraldo é muito importante Zé Esmeraldo é da base do governo é uma pessoa que tem muita credibilidade com o governo e certamente irá ajudar e ajudar em muito e eu agradeço aqui de coração Zé Esmeraldo pela ajuda que você obviamente vai prestar aí a nossa polícia técnico-científica não respondendo com a palavra deputado Sérgio Meneghelli não respondendo com a palavra deputado João Coser não respondendo nós vamos encerrar a sessão nesse momento nada mais a vida a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém convoco os senhores deputados e as deputadas para a próxima que será ordinária híbrida virtual e presencial amanhã às nove horas para a qual designo expediente o que ocorrer ordem do dia a mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário de seu Cardoso o presidente da comissão de constituição e justiça deputado Mazinho dos Anjos pediu prazo para analisar o veto total ao projeto 124 de 2023 do deputado delegado Danilo Baiense sobre a transferência das armas de fogo para aposentados ou inativos das forças de segurança as armas utilizadas por eles em tempo de serviço com o pedido do prazo pelo deputado Mazinho dos Anjos a apreciação das outras matérias fica suspensa até a análise das rejeições outra coisa que chamou a atenção aqui no plenário hoje também foi a presença dos peritos criminais e médicos legistas que vieram pleitar aumento de salário e outras manifestações da categoria e também a presença da população indígena da aldeia de comboios em Aracruz que veio se manifestar contra a votação do PL 490 conhecido como o PL do Marco Temporal que está previsto para ser votada hoje na Câmara dos Deputados em Brasília mais informações sobre tudo que aconteceu hoje aqui você consegue no nosso site também acompanhando o Jornal Panorama às 10 da noite continue com a gente aqui na TV Assembleia mais perto de você